Já estão valendo as novas regras da modalidade compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos. Entre as medidas está a compra de produtos exclusivamente orgânicos. O biólogo João Pereira produz alimentos orgânicos em uma chácara a 40 quilômetros de Brasília há 4 anos. Ele não usa agrotóxicos nas plantações para respeitar o meio ambiente e melhorar a qualidade do alimento. A médio e longo prazo, sem dúvida, o sistema orgânico vai trazer milhares de benefícios para aquele agricultor. Isso vai trazer satisfação na vida dele e não é o dinheiro que traz a alegria e saúde. É a satisfação, é o prazer. João está registrado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro garante aos consumidores que a produção é limpa e sustentável. Com o certificado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos nas mãos, os agricultores familiares vão poder participar da nova modalidade de compras do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que contempla alimentos orgânicos e também agroecológicos. Quando a gente tem muita produção, a gente pode estar usando o PAA para entregar produtos que, vamos dizer, passam do nosso mercado que a gente tem no dia a dia. Agora, para um produtor que está iniciando como orgânico ou como agricultor familiar agora, que não tem mercado, simplesmente o PAA pode ser a grande porta de entrada ao mercado. É o primeiro passo para o agricultor iniciar sua vida de profissional, de comercialização. A Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab, já comprava produtos orgânicos e agroecológicos para o sistema de doação simultânea do PAA, mas sem separá-los da produção convencional com agrotóxicos. Agora, devem ser elaborados projetos específicos para a venda de orgânicos. Os produtos não podiam ser separados porque eles vinham junto com uma entrega que continham produtos orgânicos e produtos produzidos de forma tradicional. Então, agora estamos separando, estamos dando condições para que os produtores orgânicos apresentem a sua produção e nós, da Conab, poderíamos pagar esse produto de forma melhor, de forma mais valorizada, porque eles estão separados daqueles produtos que são oriundos de uma produção convencional. Então, vamos lá.